Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Então meus amores, como vocês já viram aí né, já estou aqui preparando aqui um almoço delicioso Vou gravar aqui um pouco do meu vlog aqui na segunda-feira, hoje é segunda-feira, 19 de junho, tá bom? Já estou aqui ó, preparando aqui meu arrozinho, meu estrogonofezinho aqui e o feijãozinho aqui na panela E vocês acompanham o vídeo até o final, tá bom? Porque eu estou aqui ó, preparando tudinho no capricho pra vocês assistirem Então bora pro vídeo! Então amores, eu coloquei aqui ó, no balcão aqui, tudo que eu vou usar pra fazer é o almoço de hoje Então eu vou usar esse peito de frango aqui gente ó, aqui tem o carne pra colocar no feijão Eu vou cozinhar um feijãozinho, meio quilo, tá vendo? Porque Marcos não gosta de comer só arroz puro Ele gosta de comer o feijão, então eu vou cozinhar também o feijão, o arroz, esse daqui mesmo parborizado Eu queria que tivesse branco, mas hoje eu não tenho branco, só tenho esse daqui parborizado Aí eu vou cozinhar arroz, feijão e fazer o estrogonofezinho Aqui tá os temperinhos ó, que eu coloquei, tenho também esse creme de leite ó, que tava na geladeira Tenho também esse creme de leite aqui ó, que tá novo, eu abri ele ontem só pra fazer o recheio do frango E aí tá quase cheinho ainda, eu vou usar ele pra fazer o estrogonofe, vou usar ele todo E aqui tem um tempero, tem um cheiro verde, tudo fresquinho, aqui tem um limão Tem umas coisas que eu vou limpar o frango Aqui também tem uns saladinhos aqui ó, que tava na geladeira Agora aqui tem um beterraba ralada, tem um repouso ralado e tem aqui cenoura ralada Eu vou pegar e vou refogar aqui, fazer um temperinho, refogar ela Pra gente também comer né, no nosso almocinho de hoje, tá bom? Aí eu vou colocar aqui a câmera pra vocês verem Antes de começar só vou passar um paninho aqui no fogão Pra eu não gostar de estar fazendo comida com fogão sujo Porque caiu aqui de manhã eu fiz o cuscuz né, e caiu alguns pedaços de cuscuz em cima Aí agora sim que eu vou começar né, colocar o feijão de molho primeiro Aí eu vou reservar aqui, vou colocar aqui duas rodelinhas de limões também Pra poder ficar de molho né, então eu vou deixar aí de molho no feijão Agora o arroz também eu vou colocar numa vasilhazinha, já reservado já o tanto que eu vou usar Deixar tudo adiantadinho aqui pra ficar mais fácil pra mim Aí eu vou começar aqui também a separar umas carnezinhas aqui Pra colocar dentro do feijão Vou só pegar ali uma vasilhazinha com água Pra deixar aqui de molho um pouquinho Então é isso gente, eu tô cortando aqui, colocando na água como vocês estão vendo Tô arrumando aqui tudo bem arrumadinho pra vocês verem aí passo a passo como eu tô fazendo E tô narrando esse vídeo né, porque é bom que vocês entendem né, o que eu tô falando Porque se eu colocar só música, música, vocês não vão entender muito Então eu já coloquei a carnezinha de molho Não coloquei muita porque já vai ter o estrogonofe Então não precisa eu encher o feijão de carne Agora eu vou vir aqui pra pia Pra eu começar a cortar aqui A bandejinha aqui ó, de peito de frango Vou tá cortando ele em cubinho E já já vou colocar de molho também no limão né Pra não ficar com aquele cheirinho de frango Vou colocar de molho no limão Gente eu tô usando touca tá bom Porque agora eu acostumei, como eu tô trabalhando com vendas de pastéis Vendas de geladinho gourmet Então eu tô acostumando a me adaptando né E logo usando touca Porque até pra gente de casa é essencial sim usar a touca Tô cortando aqui o tempero do feijão Eu vou adiantar o feijão porque é o que mais demora pra fazer Então eu vou cortar os temperinhos aí Vou rechear o feijão, vou colocar no fogo Aqui tá o tempero do feijão Aqui é o franguinho ó O limão As coisas tá aqui em cima Aí agora o que é que eu vou fazer Vou primeiro temperar o feijão Pra cozinhar logo E logo depois eu vou Tirar o frango aqui de molho Pra poder fazer né Cozinhar também Pra tempero do frango E aí Silhouettes of you look like a tonne Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more Even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read Oh Everything is like a test I better not text Or I'll come off desperate But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being the monster Out of my head Under my bed Então amores Como vocês viram aí Feijão já no fogo Arroz também no fogo Já temperadinho Agora eu tô aqui fazendo Um temperinho aqui do frango Que primeiro eu vou cozinhar o frango Com cubinhos Como vocês viram cortando E logo no finalzinho Que eu vou colocar o creme de leite Pra vocês verem É um estrogonofe bem simplesinho mesmo Mas feito com muito amor No capricho pra vocês Tá bom? E aí Music keeps me On a home Music keeps me On a home E por aqui temos a chuvinha gente, chuvinha, tempo chuvoso, ó. Meus coquinhos ali no pé, ali também tem mais, ó. Maravilha, né? E eu tô aqui esperando, né, o franguinho cozinhar pra gente continuar o nosso estrogonofe. Agora mostrando aqui a parte do fundo, ó, chuvinha também, roupazinha aqui pra pegar do varal. Tá seca já, ó. E o tempinho tá assim hoje, ó, bem chuvosozinho. Agora eu vou destampar aqui a panela, nosso frangozinho, ó, já. Quase cozidinho. E é isso. Aqui eu peguei a minha salada crua e coloquei pra refogar com um pouquinho de manteiga e uma cebolinha. E agora tá aqui refogando, gente, ó. E vou deixar aqui um pouco cozinhando aqui só pra refogar um pouquinho pra ela ficar molinha. Pra gente poder comer, ó. Tem um caldinho aqui que eu coloquei, ó, um caldinho do frango também. Pra poder refogar ela. E é isso, gente. Se a gente estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. Franguinho por aqui já prontinho. Não vou colocar milho, essas coisas que eu não tenho aqui em casa. Vou colocar só mesmo o creme de leite. E vou colocar todinha a caixinha. E aqui, gente, está nosso almocinho, ó. Eu não coloquei feijão porque eu não tô com muita fome, sabe? E ficou assim mesmo, ó, meu estrografizinho. E agora eu vou comer, como eu falei pra vocês, fiz mesmo, simplesinho. Depois do outro dia eu faço mais caprichada pra vocês. E é isso, meu almocinho de hoje. Bora lá, agora eu vou almoçar. Aqui está a nossa saladinha refogada com refoguer, ó. Um arrozinho e um estrografizinho. Então, meus amores, acabei de almoçar. Acabei de almoçar, gente, acabei de almoçar. Agora eu tô cansada. Como vocês viram também, aqui tá um tempo bem chuvosozinho. Acordei bem cedo hoje, né? Apesar de ser segunda-feira, poderia estar descansando um pouco, mas até mais tarde. Porém, Marcos foi trabalhar hoje. E aí ele acordou cedo. Tinha que acordar cedo. Então, eu peguei o piquezinho já. E já fui logo adiantando o almoço. Fato agora é lavar os pratos do almoço. Tirar aquelas roupas lá do varal, como eu achei pra vocês. Dobrar aquelas roupas. E colocar o restante da escoberta que falta, né? Que já tava de molho, né? Escoberta branca. E sim, gente, finalmente eu consegui lavar todas aquelas roupas que eu falei pra vocês. Consegui lavar tudo, tudo, tudo. Aí pronto. Agora eu tô de boa agora. Então, um beijão pra vocês. Se vocês ficaram até aqui no final. Eu ia ali marchar pra vocês ali, eu lavando os pratos. Finalizando ali, pegando a roupa do varal. Porém, eu quero tirar um cochilinho agora, que eu tô bastante cansada. Gente, bastante cansada mesmo. Final de semana todinho foi correria pra mim. Como vocês sabem, trabalho com vendas. Então, gente, eu fico morrendo de sono, morrendo de cansada. Porque às vezes eu durmo tarde. Outra coisinha, meus amores. Antes de encerrar o vídeo, eu peço muito que vocês se inscrevam no meu canal. Se você não for inscrito ainda. Deixa o seu like, gente. Porque tem muita gente esquecendo do like, gente. Por favor, deixa o like. Tá deixando o like. O YouTube vai entender que você gostou do meu conteúdo. E ele vai recomendar pra mais pessoas. Então, por favor, gente. Deixem o like logo, se for possível. Assim que você começar a assistir o vídeo, tá bom? Então é isso, meus amores. E agora sim, eu vou me despedir de vocês. Então é isso. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. E aí